Desliga esse chuveiro, menina! Oi! Desliga esse chuveiro agora! Você já tá aí faz três minutos! Tá, tô desligando! Acredito nisso, viu? O que que foi, sogra? Você é muito folgada! Já faz mais de três minutos que você tá nesse banho! Mas eu nem entrei debaixo do chuveiro! Eu liguei agora, eu ia entrar! Olha, eu tô seca, eu não tomei banho! O problema é seu! Aqui é assim! Três minutos pro banho! Não deu tempo? Agora você fica sem banho! Não está gostando? Arruma uma casa pra você morar! Aí você pode ficar até uma hora debaixo do chuveiro! Não, tudo bem! Já vou sair já, tá? Só vou colocar minha roupa, então! Beleza, beleza! Aqui é assim! Oi, amor! Oi! E aí, tudo bem? Ah, na verdade eu não tô tão bem não, amor! O que que foi? Ah, eu queria conversar com você! Minha tá muito difícil aqui! Mas difícil o que? Eu não tô entendendo! Ai, Paulo, tá muito difícil! A sua mãe implica com tudo que eu faço! Hoje eu tô sem banho! Porque eu entrei no chuveiro, a hora que eu liguei, ela já gritou! Falou que se eu quero tomar um banho mais demorado, eu tenho que tomar na minha casa! Só que a questão não é banho demorado! Eu liguei o chuveiro, eu tinha acabado de ligar e ela já começou a esmurrar a porta! Meu, a gente tem que dar um jeito! Vamos alugar um cantinho pra gente! Ó, amor, minha mãe sempre foi assim, com meu irmão, comigo era assim! E olha, eu sei que você quer muito que a gente alugue uma casa pra se mudar logo, mas ó, falta pouco pra gente conseguir o dinheiro pra dar entrada na nossa própria casa! Vamos fazer esse esforcinho? Vamos ficar mais um tempinho aqui? Ai, Paulo, tá muito desgastante! Meu, e eu tenho medo também disso afetar o nosso relacionamento! Todo mundo fala, quem casa, quer casa! Ai, fica morando aqui com a sua mãe! Sei lá, eu acho que a gente deveria... Tem dinheiro! Eu sei, vai demorar um pouco mais pra gente juntar um dinheiro pra comprar a nossa casa? Vai! Mas pelo menos a gente vai poder curtir o início do nosso relacionamento gostoso! E não passando por essas situações! Ó, Tamara, você sabe meu posicionamento sobre alugar casa! Eu não quero alugar casa! Eu quero comprar a minha! E outra, é só um tempinho! Você é uma mulher forte, você vai se adaptar com a minha mãe, tá bom? Ó, eu vou dar uma saídinha, mas daqui a pouco eu volto, tá? Tá bom! Você não acredita nisso! Vamos ver até quando a gente vai aguentar! Pra ele é fácil, né? Faço o dia inteiro trabalhando, agora eu tenho que aguentar ela aqui? Ah, você não aguenta mais isso! Ai, vou fazer um bolinho pra dona Elça! Vou ter que viver aqui por tanto tempo! Não dá pra continuar com esse clima ruim, né? Eu prefiro, sei lá, me desdobrar, tentar agradar ela de alguma forma! Do jeito que tá, eu não aguento! Mas que palhaçada é essa? Você tá pensando que tá na tua casa? Que bagunça é essa que você tá fazendo? Dona Elça, eu ia fazer um bolinho pra gente tomar café da tarde, tá chovendo, né? O clima fica agradável, o que você acha? Eu passo um cafezinho! Mas eu não aguento mais falar! Parece que eu tô falando grego com você! Eu já falei pra você, essa não é sua casa! Você faz tudo que você quiser na sua casa! Eu pedi bolo? Eu pedi café? Eu não me lembro disso! Pode guardar toda essa bagunça aí! Na minha casa não faz essa bagunceira, não! Eu que mando! Aqui quem dá as ordens sou eu! Desculpa, Dona Elça, eu só queria agradar você! Você quer me agradar? O dia que você catar tuas tralhas e cair fora da minha casa! Aí eu vou ser agradada! Não seja por isso, mãe! Pode pegar, arrumar as nossas coisas, amor! Que a gente vai embora daqui! Não, filho! Eu não estou falando de você! Eu estou falando dela! Eu quero que ela vá embora! Você não! Essa casa é sua! Mãe, uma coisa que você não entendeu ainda! A partir do momento que eu casei com a Tamara, nós dois somos um só! Ou seja, o que você faz contra ela, você faz contra mim! Me desculpa, mãe! Mas você não tá entendendo a definição de família! E eu estou construindo uma família com a minha esposa! E, amor, me desculpa! Eu errei sim de trazer você pra casa da minha mãe! Eu só queria, mãe, o seu apoio durante um tempo pra poder comprar minha casa própria! Só que eu tô vendo que eu não tenho isso! E eu não vou deixar minha esposa passar por isso! Amor, a gente vai alugar uma casa! Vai arrumando as coisas! E a gente vai pro hotel! Por enquanto, acha uma casa, a gente aluga e fica na casa, tá bom? Pode ir lá arrumar as coisas, tá? E, ó, mãe, muito me admira esse seu posicionamento, viu? Então é isso, filho! Você vai escolher ela? Vai me abandonar nessa casa sozinha? Mãe, eu não tô escolhendo ela ou você! Porque é indiferente! Você é minha mãe e ela é minha esposa! Quem tá colocando a gente pra fora é você! É com as suas atitudes! Ó, você quer saber de uma coisa? Quer ir embora? Vá! Vá logo! Só que tem uma coisa! Essa menina não põe o pé na minha casa nunca mais! Como é que eu vou falar pra Tamara sobre isso? Pior que não tem nem como! Ela não tem obrigação nenhuma, depois de tudo que aconteceu! Não vai ter jeito! Eu vou ter que colocar minha mãe mesmo no asilo, não vai ter como! E aí, amor? Sua mãe já tá melhor? Pior que não tá, amor! Não tá melhor não! Tá ruim, eu levei ela no médico e não vai ter jeito! Eu vou ter que colocar ela no asilo, não vai ter como! Não, mas como assim? Por que colocar ela no asilo? Eu não tô entendendo! Não, o médico falou que ela não pode ficar mais sozinha, ela perdeu totalmente os movimentos da perna e a questão do esquecimento que ela tá tendo agora também, então não tem jeito! Aí eu conversei com o Rafael, falei pra ele, falei, ó, Rafael, só que ele tá nos Estados Unidos, como que vai fazer? Não tem como! E eu não tenho pra onde levar ela, ela não pode ficar na casa sem o acompanhamento, eu vou ter que pôr ela no asilo, não vai ter como! Quem vai cuidar dela? Como assim quem vai cuidar dela? A gente pode cuidar dela, não pode? A gente? Mas como assim? Amor, desde o tempo que a gente saiu da casa da minha mãe, até hoje, sei lá, quase dois anos, você nunca mais viu ela e ela nunca nem deixou você colocar o pé na casa dela e agora você tá querendo ajudar a cuidar dela? Mas amor, eu não vejo problema nenhum, realmente, eu não fui mais lá, mas eu não fui, não era porque eu não queria, era porque ela, é uma pessoa complicada mesmo de lidar, mas nessa situação, como eu fico me colocando no seu lugar, se fosse com a minha mãe, eu jamais colocaria ela no asilo, então não, se a sua mãe tá precisando da gente, a gente tem o dever de ajudar sim, e eu não vejo problema nenhum, o que aconteceu, talvez isso também que tá acontecendo com ela, sei lá, faça com que ela mude. Nossa, sinceramente eu não esperava essa postura de você, porque depois de tudo que minha mãe fez com você, mas ó, isso só prova que eu escolhi a pessoa certa pra mim. Amor, mas isso é o mínimo que eu poderia fazer, eu jamais te colocaria nessa situação de colocar a sua mãe no asilo, eu sei que não é o que o seu coração te pede. Realmente, viu amor, olha, eu tava me sentindo muito mal, mas eu não queria te pressionar, porque você não tem obrigação nenhuma com a minha mãe, mas já que você entende, então eu vou ir buscar ela, tá? Tá bom, então eu vou preparar tudo aqui pra receber ela, e vai dar tudo certo, fica tranquila e tem que cuidar dela, também te amo, vida. Amor, olha quem tá aqui. Oi amor, oi sogra, a senhora vai ser muito bem-vinda aqui, viu? Ai, tá amada, na verdade eu não queria nem vir, é que é muito melhor eu ficar aqui do que ir pra um asilo, né? Mas, na verdade, se você for pagar tudo que eu fiz com você, eu vou sofrer muito na tua mão. Fica tranquila, na frente do polo eu vou te tratar bem, tô brincando, só eu. Ó, pode ficar tranquila, tá? Não tem essa não. E a gente vai se dar bem agora, pode ficar à vontade, sinta como se a casa fosse da senhora. E ó, já tô assinando até um bolinho pra gente tomar um café da tarde. Mãe, você vai conhecer uma Tamara que você não teve a oportunidade de conhecer, uma pessoa incrível e fantástica. Ó, amor, eu vou colocar ela lá no quarto e depois a gente volta. É, tem coisas na vida que é melhor a gente não guardar mágoas, né? Principalmente quando é alguém da família. Eu não poderia deixar ela ir pra um asilo, sabendo que o meu marido não estaria bem. Mesmo lembrando de tudo que ela já me causou, eu vou mostrar pra ela que eu não vou devolver a mesma. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu.